bom dia minha gente eu não disse que voltava aqui para filmar as casinhas de taipa por dentro olha aí vamos que vamos se inscrevam no canal Felipe Almeida só felicidade e olha aí a técnica e olha que legal minha gente olha que legal minha gente e aqui é um quarto hoje a casa ela serve só como depósito de material chucalho chucalho e aí 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 Música Música Seu Chagas, essa casa foi construída em que ano? Eu não sei, não sei o que ver, não sei. Tem ideia, Zé? Tenho. Aqui o papai veio pra ali em 44, mas eu não lembro, não sei nem. Invernal e em seguida. 44 também, né? Dois. 43, que socorro nasceu a 9 de agosto de 44. Invernal, vem pra cá também, assim, pertinho do outro. No mesmo ano, 43 ou 44. Quem sabe não é a idade do aqui, não é? Eu sei que vieram pra cá, pertinho do outro. Essa Zé Zé aí, não tá pra aí, não mora, não mora com ela. Zé de senhor, o senhor Batista, quando veio pra aquela casa ali, veio em 1943 ou 44? 43, em 44, se eu for nascer. Certo. 9 de agosto de 44. Aí se veio em 43, o senhor Bernardo veio pra cá, mais ou menos por essa época também. Mais ou menos por aí, sim. E hoje na região, as duas casas que ainda existem de Taipa, são essas duas, que a família preserva. É, tem outra ali, e essa réia, que era de um romeu, e tem aquela outra, tem outra casa lá. O senhor, o senhor é filho do senhor Bernardo? Olha aí. É, Adlin, que vive a sua marido dela. Pois é, pois eu tenho um canal na internet, que se chama Felipe Almeida, só felicidade. E Zé de senhor é primo da minha esposa. É. E tem vindo aqui, me mostrado algumas coisas, e outro dia eu parei, quando a gente vinha lá da casa de senhor Batista e Julinha, eu parei aqui e resolvi filmar por fora, porque eu não tinha autorização de nenhum de vocês pra filmar por dentro, né? E filmei por fora, essa daqui e aquela outra ali, só por fora. Se puder, eu lhe agradeço. Se puder, eu lhe agradeço. Porque já mais de 3 mil pessoas viram esses vídeos das casinhas de Taipa da família dos Bernardes. Se puder, eu lhe agradeço.